Eu quero apenas olhar os cantos, não quero apenas cantar meu canto Só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto a mim, a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Quero apenas um vento forte, levar meu barco no meu norte No caminho que eu pescar, quero dividir quando o lar chegar Quero levar o meu canto a mim, a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Sorrindo livre Quero levar o meu tanto amigo A qualquer amigo que precisar Quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão amiga Meu irmão com um sorriso aberto Se me chorar quero estar por perto Quero levar o meu tanto amigo A qualquer amigo que precisar Quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Venha comigo ouve a dos campos Lute comigo também meu campo Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um milhão de amigos Quero levar o meu tanto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Quero ter um milhão de amigos Bem mais forte poder cantar Quero ter um milhão de amigos Vou o tôm de mo."